Eu sou o Frigio Giovanna, da Comissão Postoral da Teto, e com Poliana, como é que é seu nome completo, Poliana? Poliana Santos de Araújo. Poliana, então você é uma das quase 30 famílias que foi forçada a assinar um acordo e a grande empresa MRS Logística aqui no bairro Morada da Serra, em Ibirité, Minas Gerais, derrubou a sua casa também? Derrubou, sim. Você se sentiu que isso foi uma injustiça? Foi injustiça, vocês vieram. Primeiro veio o povo da MRS, eles vieram. Você lembra os nomes das pessoas? Não, não lembro. Vieram, entraram na casa da gente, tiraram foto de todos os cômodos da gente, tiraram foto das torneiras, de tudo que tinha na casa da gente, eles tiraram foto. Aí eles pegaram, veio e deu a nós um papel, deu a nós um prazo de 15 dias para a gente sair. Se a gente não saísse, nós tínhamos que sair de qualquer jeito. De um jeito ou de outro, nós tínhamos que sair. E sendo, Poliana, que o Antônio me mostrou o papel aqui, esse papel não era 15 dias para vocês saírem, era o juiz mandando o oficial de justiça notificar vocês que vocês tinham 15 dias para apresentar a defesa de vocês. Você se sentiu coagido, pressionado para aceitar isso? Aceitamos, fomos coagidos, fomos sim, eles mandaram inclusive estar aqui, nenhum papel de ordem de despejo com 15 dias, inclusive o Pondé aqui, a gente... Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segunda vara civil de Ibirité, mandado de citação. Cites no prazo de 15 dias, apresentaram a defesa do cabelo, registros que diante da nova sistemática processual, incumbe ao requerido alegar na peça de defesa o valor da causa eventual, sob pena. É, aqui ainda não tinha decisão ainda judicial, mandando despejar. Era para você se defender em 15 dias, às vezes falaram que você tinha 15 dias para sair. Nós tínhamos 15 dias para sair. Uai, aqui então tem uma má fé, porque já nesse papel aqui, aqui é um mandado de citação, porque todo mundo tem direito de se defender durante um processo, né? É, exatamente. Aqui o juiz estava mandando o oficial de justiça dizer que você tinha 15 dias para você se defender. Pois é, aí... E eles já deu a entender que eram 15 dias para você sair? Exatamente. Toda pessoa, quando a gente é processada, tem direito de se defender. E eles já disseram que eram 15 dias para sair? Isso. Aí já começou a pressão aí? Foi. Foi isso mesmo. É, 15 dias... E vieram, falaram que a gente tinha 15 dias para a gente sair. Colocaram pressão na gente para a gente sair, de qualquer jeito. De um jeito ou de outro. E aí o valor, você recebeu 50 mil também? Eles me deram 50 mil só. E você não pôde pedir um valor maior, não? Não pôde. Eles não deixaram a gente pedir valor nenhum. E se você chegou em pensar em não aceitar, eles falaram o que aconteceria? A gente tinha que sair de um jeito ou de outro, senão a gente ia perder. Eles falaram isso? Uhum. Ou aceita esses 50 mil... Ou sai sem nada. Ou sai sem nada. Primeiro derrubaram um dia, no outro dia eles voltaram e derrubaram. Mas assim, vocês receberam o dinheiro, já tinha que sair? Pois, já recebeu, já caiu na conta. A gente era obrigado a sair. O caminhão já estava até lá. E você saiu e foi pra onde? Eu saí, aí eu fiquei um tempo na casa da minha mãe. Quer dizer, foi morar de favor com a sua mãe? Foi morar de favor na casa da minha mãe. E quantas pessoas na sua família? Lá em casa, hoje, no começo era só eu e minhas duas meninas, quando eles vieram. Agora eu, lá em casa hoje, é quatro pessoas. Eu, meu esposo e minhas duas filhas. E agora você comprou um lotezinho e vai lutar pra construir. Agora eu vou ter que lutar pra construir. Então, nesse processo aí, você se sentiu muito injustiçada? Sim, muito. E você cobra que o Poder Judiciário repare essa injustiça? Sim. Porque você viver... Agora, o que você está vivendo, está bem pior do que na casa que você tinha? Está pior, bem pior. E além da casa, tinha lote também? Uhum. Era grande ou pequeno? Grande. E há quanto tempo você morava lá? Mais de dez anos. Mais de dez anos? Sim. Então, era uma posse antiga, né? Uhum. Então, você sentiu que foi pressionada mesmo? Foi com a ação? Foi pressionada. Gente, foi pressionada. Não tinha? Ou aceitava isso, ou eles diziam que... Tinha que sair sem nada. Ou aceitava, ou saia sem nada. Então, sofrei de o Vander, Luiz Moreira, comissão postural da Terra. Vou ficar ao lado do meu grande amigo Marcos Barbosa. É Marcos Roberto Barbosa. Eu sou um dos quatro moradores que ainda resistem ali no local, lá no Barro Jardim do Té. Que é aqui na cidade de Ibirité, Minas Gerais, né? Justamente. Que aqui nós estamos no Morada da Serra, né? Isso, aqui nós estamos no Morada da Serra. E lá eram 25 famílias, né? 21 famílias. É, das 25 famílias que tiveram lá, só as 21 que aceitou a proposta indecente, né? Que eles foram coagidas. A mesma coisa que aconteceu com as famílias aqui no Morada da Serra. Lá também teve pressão? Lá também teve pressão, teve a mesma coisa. Então eu fiquei indignado quando o Freire de Vandos me falou. E eu também procurei saber, fiquei indignado. Aí eu estou aqui para poder dar o apoio para os pessoal aí, que os pessoal também merecem apoio. Da mesma forma que eu preciso de apoio, então eu também estou apoiando eles. Então eu estou aqui para fazer a diferença. Marquinhos, e aqui nós apuramos que aqui no bairro Morada da Serra, parece que foram 26 famílias forçadas, as coagidas, aceitar a corda, já tiveram as 26 casas demolidas. Sim, sim, Freire de Vandos. Uma coisa que me chamou muita atenção é porque a maioria das famílias aqui, umas quatro mães aqui, tem crianças novas, e eles não tiveram nenhuma piedade de olhar para as crianças. A Rafaela mesmo estava grata de gêmeos, né? Como diz, vão dar uma colher de chá para essas mães de família aqui, que tem crianças no colo. Então eles não tiveram essa boa intenção. Essa sensibilidade. E eles aproveitou da situação ainda, e vieram aqui coagir as mamães que estão aqui presentes agora, para elas saírem de qualquer jeito. Como diz a mãe, tudo que ela faz diante dos filhos, ela pensa nos filhos primeiro. Primeiro, provavelmente que elas devem ter pensado, não, já que é assim, então eu quero ver meu filho no melhor lugar. E com esse valor que foi repassado para elas, foi pior ainda. Elas não estavam vivendo num lar igualzinho que viviam antigamente. Isso é muita injustiça. A autoridade tem que rever isso aí. Tem que corrigir essa injustiça. Tem que corrigir porque tem algo errado. Acordo sobre coação, compressão, isso não é justo, né? Não é justo, isso é crime. Nem lá no Jardim Birité e nem aqui no Moral da Serra, né? Claro, nem lá nem aqui. Então, quer dizer, eu estou aqui para poder ajudar eles, apoiar eles. Muito obrigado, Marquinho. Uma salva de palmas, Marquinho. Bom, boa noite, meu nome é Geraldo Gleidson de Oliveira. Eu sou morador do bairro Jardim Birité, daqui da cidade de Birité, né? Eu sou vizinho daqui aonde eu estou agora, que é o Moral da Serra. E a gente está aqui para estar apoiando os moradores daqui, né? Também. Foi corrigido assim como a gente lá no bairro Jardim Birité. Lá muitos saíram, mas... Forçados. Forçados, né? Com agido, igual o pessoal. Lá separou irmão de irmã, mãe de filho, tudo forçando. Pessoas deficientes, tiveram que sair à força de lá, igual tem uma mãe lá que tem um filho deficiente, né? Eles não quiseram nem saber. Dona Lutz, sabe? Dona Lutz, sabe? Porque é o mesmo caso daqui. Se não saísse, segundo ele, se não saísse, ficava sem nada. Aí as pessoas com medo saíram só. E eu, graças a Deus, né? De força, né? Apareceu o senhor para ajudar a gente. Aí eu não saí. Porque se eu tivesse saído, tá doido. Tinha acabado a minha vida. Ainda mais eu tenho problema de vias, trabalho em casa. Você tem oficina lá na própria casa, né? Tem oficina na minha casa. Aí, graças a Deus, Deus abençoe que eu não saí não. E nem vou sair também, não. Gleice, e ouvindo aqui a longa reunião que nós fizemos aqui no bairro Fora da Serra, com a presença também das duas advogadas, doutora Cristina e doutora Silmara, ouvimos aqui também muita injustiça, né? Você está doido. Isso é demais. Eles querem saber, né? Eles querem picar o pé na mão dos outros e passar o trator por cima e alzar. Não está nem aí, não. Amanhã ou depois querem saber quem está vivo, quem morreu por conta disso. Você é uma comunidade que estava aqui ocupando uma área há mais de 10 anos. E eles falam que o pessoal não tem direito à posse, que indenizou só os tijolos, né? Deu 50 mil para casa. O que vale 50 mil hoje para conseguir comprar um... Tem condições não, tem condições não, né? Eles lá, está todo mundo bem bom lá, né? Com certeza, todos eles, né? Bem de vida, tem dinheiro. Eles falam da MRS logística, né? MRS logística, com certeza. Mas é triste demais, Sofra. E a gente está aqui porque, na verdade, a gente são todos irmãos, né? A gente é tudo por uma coisa. E, assim, a gente tem que estar unido. Uns ajudando os outros. E vamos cobrar do Poder Judiciário para reparar essa injustiça, não é? Com certeza, com certeza. Porque eles não estão nem aí para a gente, não. Eles não estão nem aí. Eles querem destruir a gente, matar todo mundo. É o que eles estão fazendo. Estão matando a gente aos poucos, né? Porque a gente morre com isso aí. Sabe o meu esposo lá, nos dias que eles vieram para... Estão despejando a gente, né? Porque saiu a ordem. Inclusive, o que entrega o papel lá, como é que chama? O oficial de justiça. O oficial. Ele sabia que a gente tinha mais cinco dias, mas não. A pressão, ele falou que tinha saído na hora, igual falou com o Moisés. Mas no papel, ele estava dando cinco dias. Ele sabia disso. Porque eu acho que uma pessoa entrega o papel, ele lê antes, né? Para sair entregando. Mas é tanta injustiça, né? Que coagina a gente. Ele estava falando que tinha que sair na hora. E a gente cabeça quente, né? O Moisés quase que saiu, coitado. Na hora lá, ainda bem. O seu esposo também ficou com a saúde abalada? Nossa, está doido. A gente ficou mais de uma semana sem dormir direito. Nossa, minha esposa emagreceu. Minha filha, então... Minha filha começou a roer as unhas, assim, que só saiu sangue nos dedos. De nervosismo. A mãe do Moisés, 79 anos, já estava pedindo para morrer. Não botava tanta pressão, né? Querendo morrer. Mas imagina, é a única coisa que a gente tem. Aí vem uma pessoa e arranca da gente, assim, né? Vai, acaba com a vida da gente. Não tem como derrubar a casinha, que é onde a pessoa pode se esconder, passar a noite, né? É muito triste. Só quem passa é que sabe mesmo. Só quem passa. Eles, com certeza, nem imaginam o que é isso, né? Mas só a gente que passa mesmo que sabe o que é. Então vamos seguir lutando para corrigir essa justiça, né? E esse Deus tem a nova ofensa, hein? Obrigadão, Grace. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado, porque nos queria bem. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem, e morreu crucificado, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem, e morreu crucificado, o Brasil para também.